Fala galera, aqui é a Manny do canal Café Maníaco. Já faz um bom tempo que revemos alguns dos melhores desenhos de corrida, que já foram transmitidos na TV aberta. E pra quem ainda não viu, eu vou deixar logo abaixo na descrição o link do vídeo pra vocês conferirem. E para o vídeo de hoje, vamos dar uma relembrada de mais desenhos e animações, que são de outras temáticas esportivas e que também passaram na TV. Então preparem suas xícaras e bora pro vídeo! Super Patos é um desenho animado produzido pela Disney, inspirado na sua própria trilogia de filmes, Nós Somos Campeões. A história do desenho é bem ampla, mas vou resumir pra vocês. O planeta Puck World é um mundo habitado inteiramente por patos humanoides, onde o clima frio e gelado cria uma condição perfeita para disputas de Hockey no gelo, que é o passatempo favorito de todos os nativos. Nesse mundo, o Hockey não é apenas um esporte, mas sim um modo de vida que ocupa praticamente todos os aspectos da filosofia e da existência cotidiana. Entretanto, Puck World acaba sendo invadida e dominada por um exército robótico, comandado pelos quatro últimos Sauros, que são uma raça alienígena reptiliana. Porém, um pequeno grupo de patos se rebela contra essa força invasora, com desfecho de suas ações terminando em uma perseguição frenética, através de um portal interdimensional que acaba levando todos eles para o mundo dos humanos. Os saurianos são os que chegam primeiro nesse novo mundo, e logo se escondem. Já os patos pousam sua nave em Anaheim, e depois saem para explorar e conhecer o terreno. Após procurarem um lugar para jogar Hockey, eles acabam se deparando com o empresário Phil, que, percebendo seu potencial, vira seu amigo humano e também empresário, além de inscrevê-los na liga de Hockey profissional. Fora isso, nas horas vagas, os patos usam seu próprio ginásio. Como se fosse um QG, para se dedicar ao combate dos saurianos, e todo o tipo de vilão que surgiu. O desenho possui apenas uma temporada com 26 episódios, sendo exibido no Brasil pelo extinto Disney Club do SBT, entre os anos de 1998 a 2000. Super Globetrotters é um desenho de super-heróis produzido pela Hanna Barbera no ano de 1979, sendo esta uma série de spin-off do desenho Halen Globetrotters, que por sua vez é inspirada no famosíssimo time de basquete profissional de mesmo nome. Aqui, o desenho acompanha as ações da equipe de basquete, que é formada por cinco jogadores, que possuem super-poderes e habilidade de voar. Frequentemente, o time recebe suas orientações por meio de um satélite com o formato de bola de basquete, para combaterem o crime e derrotarem os vilões. Mas é claro que sempre com aquela dose boa de humor. Escutem isso. O óbvio museu tem que ser retido imediatamente. Senão... Senão o que, Guiz? Senão... A série teve apenas uma temporada, com três episódios, que na sua maioria, a trama sempre encaminha para uma disputa de basquete, entre os heróis contra os vilões. Nessas horas, quando o time está em desvantagem, eles correm para dentro dos seus armários e já saem todos transformados. Dessa forma, os heróis sempre conseguem virar o jogo e vencer as partidas. Segundo algumas fontes, esse desenho foi transmitido pela extinta e saudosa Rede Manchete no ano de 1983. Já nesse próximo desenho, a temática dos episódios em geral focava em algumas questões de conservação, ecologia ou ganância, mas ainda assim não deixava de fazer alusão à prática de esportes. Denver, o dinossauro, é uma série animada franco-americana de 1988, feita pela World Events Productions, que produziu duas temporadas e um total de 52 episódios. No Brasil, a série foi transmitida pela Rede Globo. O enredo gira em torno de um grupo de adolescentes que curtem manobras radicais. Acidentalmente, eles acabam encontrando um ovo gigante dentro de um terreno baldio. E para a surpresa de todos, o ovo se quebra e um dinossauro verde sai de lá muito assustado. Os garotos logo se apegam a ele e lhe dão o nome de Denver. E depois eles levam o dinossauro para casa e decidem mantê-lo consigo. Mas não demora muito para que os garotos começam a ensinar Denver a se portar como adolescente dos anos 80, que, entre outras coisas, inclui a praticar esportes radicais. Além de tudo isso, Denver também possui uma habilidade de levar seus amigos em uma viagem de volta no tempo, até o período de onde ele veio, com a ajuda de um pedaço da casca do seu ovo. Mucha Lucha é um desenho animado que é totalmente ambientado no universo, onde tudo gira em torno da luta livre. De acordo com algumas fontes, Mucha Lucha é também a primeira série de animação televisiva criada no Adobe Flash, para ser destinada ao público infantil. Nesse desenho, a história acompanha as ações de três personagens, Ricochete, Buenalinha e Puga. Juntos eles frequentam a mundialmente renomada Escola Internacional de Lucha, onde aprendem o esporte de acordo com as regras do Código de Luta Mascarada. Além de lutar contra alguns adversários e ajudar seus colegas, os três lutadores conseguem ter várias aventuras junto com outros personagens da série. O desenho é uma produção da Warner Bros. Animation, feita nos anos de 2002 a 2005, com um total de três temporadas e 52 episódios. No Brasil, a série chegou a ser transmitida pelo SBT no programa do Bom Dia e Companhia. Dos mesmos criadores de Rockets, Os Anjinhos, Rocket Power é sem sombra de dúvida um dos melhores desenhos já feitos pela Nickelodeon, que eu mais gostava de assistir pela TV Globinho. A série é focada no dia a dia de quatro personagens, que destinavam a maior parte do seu tempo livre procurando adrenalina nos mais variados segmentos de esporte, como surf, hockey em patins, skate e outros. Isso garantia muita diversão e entretenimento não só para os quatro personagens, mas também para todos que estavam assistindo o desenho. E, ao mesmo tempo, eles davam um bom exemplo ao manter a sua amizade que é algo muito importante do que ganhar qualquer outro tipo de troféu ou competição. Aqui, a série foi exibida inicialmente pela Nickelodeon Brasil entre os anos de 2000 a 2004, depois o desenho foi transmitido nos canais de TV aberta, começando pela Rede Globo na TV Globinho, depois foi para Band Kids da Bandeirantes e, por último, foi transmitido na TV Cultura. Super Campeões, ou Capitaine Tsubasa. Claro que não poderia ficar de fora dessa lista, pois o anime é centrado no esporte que é o mais popular de todo o mundo, o futebol. Em resumo, o anime segue as aventuras de Oliver Tsubasa, acompanhando suas aventuras e trajetória como jogador, assim como a sua convivência com seus amigos e oponentes. Além disso, a série se destaca pela ação constante que decorrem nas partidas. Em vários lances, os jogadores fazem alguns movimentos de chute, que mais se parecem com golpes ou ataques especiais, bem característicos dos animes de luta. Fora isso, o anime também teve um papel muito importante de popularizar o esporte na sociedade japonesa, recebendo inclusive o apoio da própria Associação de Futebol do país. A animação clássica possui quatro tipos de versões, com a terceira parte sendo a primeira versão a ser transmitida em solo brasileiro pela Rede Manchete, que também renomeou a série para Super Campeões. Já no ano de 2018, a série ganhou um novo Remaker, com 52 episódios. Nesta versão, a história é inteiramente baseada nas animações clássicas, só que de uma forma mais comprimida e mostrando também os primeiros passos de Oliver nos gramados. E para você que chegou ao final do vídeo, muito obrigada de coração, não esqueça de deixar aquele like. E caso você não seja inscrito aqui no Café Maníaco, se inscreva. É isso galera, até a próxima e tchau tchau. Beijo maníaco.